Olá, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Muito obrigada por estar aqui assistindo esse vídeo. E hoje eu vim trazer uma dica bem legal, um truque bem legal de um isqueiro na costura. Você pode dizer, mas que loucura! Como assim? Não entendi nada! Aí você vai entender, você vai utilizar esse isqueiro, um isqueiro, pra poder ajudar aí na finalização de acabamento da sua peça. Só vale dizer pra você que não será aplicado esse método em todas as peças que você fizer, porque nem todas as peças serão necessárias. Mas vou dar aqui alguns exemplos que você pode estar utilizando esse método e que vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. E se você não sabia disso, se você já faz isso, mas deixa aqui nos comentários pra eu poder ver, tá bom? E não esquece de compartilhar esse vídeo pra também poder ajudar mais pessoas aí que estão aqui neste mundo da costura. E vou dizer a verdade, gente! Ajuda demais! Ajuda muito! Mas muito mesmo, tá? Olha, um detalhe bastante importante, que o uso do isqueiro na peça tem que ser com moderação. Você não pode empolgar e não assim não, tá bom? Então, com calma e dá super certo, bem tranquilo, com moderação e vai ficar um resultado super legal. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração pra você de como pode te ajudar aí a finalizar, a concluir o acabamento de uma peça. Vamos lá! Vou fazer a demonstração com uma máscara. Olha aqui, estou com essa daqui. E você pode observar, olha aqui o tanto de tininho que tem. Tá vendo? Então, o que a pessoa vai fazer? A costureira, né? No caso, a pessoa que tá fazendo a máscara, enfim, ou a peça, ela vai então limpar esses fiapinhos que fica. Tá vendo? Esses restantinhos de linha que acaba ficando mesmo. Então, ela utiliza o quê? Uma tesourinha ou um tique, né? Alguma coisa assim pra poder remover. Ok! Mas, por mais que ela utilize a tesourinha, enfim, sempre costuma ficar uns pontinhos, dá pra vocês verem? Fica mesmo assim, uns pontinhos aqui. Então, eu gosto, eu gosto que a peça, ela fique, a costura, é o, esse, no caso, esses pontinhos que fica da linha, fique menos perceptivo possível. Então, aqui que entra, né? Aqui que entra, então, o isqueiro. Porque você vai vir e vai estar selando essas pontinhas que ficou, que o tique não pôde, então, cortar. Tá? Então, eu vou vir assim, ó. Dando um coçado de leve, já selou, ficou perfeitinho. Olha, tá vendo? Então, eu vou fazer uma demonstração. Olha aqui a parte, essa parte aqui. Então, eu vou tirar, né? Aqui, ó. Esse excesso da linha. E eu corto. Mesmo utilizando a tesourinha, o tique, como eu falei, fica sempre uns fiapinhos, normal de ficar. Porém, se você quer uma peça que fique com acabamento, tudo bem certinho, gente, eu gosto de selar essas pontinhas. Eu não gosto que fique porque eu acho que você mostra mais capricho, entendeu? Você vai mostrar mais valor na sua peça. Não acho que você removeu ali as linhas maiores, tudo, mas fica essas pontinhas. Eu, particularmente, eu não gosto, entendeu? Então, aí eu venho e eu faço isso daqui, ó. Pronto. Ó, selou. Ficou maravilhoso. Olha aqui. Entendeu? Então, aqui não tem, não vai soltar linha, jeito nenhum. E você viu? Foi uma coisa rápida. Eu fiquei segurando aqui pra pegar fogo, não. Não decido, não, gente. Entendeu? Tipo assim, não vai ficar lá, tipo isqueira aqui. Não, não é bem assim. É rápido, selou rapidinho, tá? Vai selar ali, bem rápido mesmo. E vai ficar um acabamento muito bom. Então, assim, não são todas as peças que você já fez esse tipo de procedimento. Mas essas peças que são feitas de tricolim, de algodão, né? A maioria das peças, jeans, enfim, você pode utilizar tranquilamente pra super certo. Claro, com moderação. Você viu que é bem simples. E vai ajudar a selar, então, aquelas pontinhas que, às vezes, o tic não consegue alcançar. Tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado. Porque isso me ajuda demais. De coração, a gente, me ajuda muito. Pra mim, isso tem me ajudado muito. Mas, muito mesmo. Então, eu espero que tenha ajudado você também. Espero que você tenha gostado. É uma dica bem simples mesmo, tá bom? Mas, de muita ajuda. Quem trabalha aí com máscara, você vai ver como que vai ficar melhor o acabamento. Você, assim, finalizar o acabamento das costuras bem mais rápido, né? Pra selar ali. Fica bem, bem mais bonito, gente. Então, assim, vale muito a gente ter um capricho aí nas peças. Pra que ela, cada vez mais, possa ser valorizada, tá bom? Não utilize com excesso, tá bom? Com moderação nas peças. Para não estragar e danificar. Se você usa certinho, na medida certa, vai ficar muito lindo. E vai te ajudar e gostar de super legal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu utilizo muito esse método. Com moderação. Não são todas as peças, como eu falei, pra vocês. Mas, que me ajudam demais. Principalmente nas máscaras. E você vai gostar bastante de utilizar esse método daí. Tá bom? Deus abençoe muito você. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.